Vai! Vai! Desce e desliza na cabeça da pica A W que manda aqui no baile do Elipa Hoje aqui no baile o bonde veio assim Garadão e bolado pra tacar o piru aí Vou te pegar a voz, gata, buceta, vou explodir teu cozinho Vou te pegar a voz, gata, buceta, vou explodir teu negócio explodir Vou te pegar a voz, gata, buceta, vou explodir teu cozinho Vou te pegar a voz, gata, buceta, vou explodir teu negócio explodir Desce e desliza na cabeça da pica A W que manda aqui no baile do Elipa Desce e desliza, então certa, arrebenta Vai dançar de costas, esfrega, bunda, venga Desce e desliza na cabeça da pica A W que manda aqui no baile do Elipa Hoje aqui no baile o bonde veio assim Garadão e bolado pra tacar o piru aí Vou te pegar a voz, gata, buceta, vou explodir teu cozinho Vou te pegar a voz, gata, buceta, vou explodir teu negócio explodir Vou te pegar a voz, gata, buceta, vou explodir teu cozinho Vou te pegar a voz, gata, buceta, vou explodir teu negócio explodir Desce e desliza na cabeça da pica A W que manda aqui no baile do Elipa Desce e desliza, então certa, arrebenta Vai dançar de costas, esfrega, bunda, venga A W que manda aqui no baile do Elipa